Deus Ortigosa e Everton Heleno. Rivaldo Júnior, belo passe para o pai, Rivaldo. Olhou a sua esquerda, vem cruzamento, Rivaldo Júnior! Goooool! Edu Mogi Mirim, Rivaldo Júnior. Com dois minutos de partida, comemoração do torcedor do Mogi Mirim. Olha, Rivaldo Júnior e Rivaldo, a tabela pai e filho. Aí o toque de calcanhar do Rivaldo Júnior para o Rivaldo. E o Serginho faz assistência, mergulha. E de cabeça, Rivaldo Júnior abre o placar diante do Macaé. De novo, o gol do Mogi Mirim diante do Macaé. É do filho do Rivaldo, é do Rivaldinho, é do Rivaldo Júnior. Agora um para o Mogi Mirim, zero para o Macaé. É por isso que eu falava que eu apostava em jogo final. Toca primeiro na bola, foi isso, Adhemar? É, eu entendi que ele percebeu que errou a passada, o jogador do Mogi Mirim, e veio por trás e tirou a bola. Aqui, Giovanni, Rivaldo. É para o Rivaldo Júnior, dominou para o Rivaldo outra vez. Mas o Rivaldo Júnior sofreu o pênalti. Está marcado agora, sim, pênalti para o Mogi Mirim, em cima do Rivaldo Júnior, em outra tabela de pai e filho. Rivaldo e Rivaldo Júnior dentro da área do Macaé, olha aí. Tentativa do Rivaldo Júnior, a bola bate no braço esquerdo do jogador do Macaé dentro da área. O passe era do Rivaldo Júnior para o pai, para o Rivaldo. E a bola desvia no braço esquerdo do volante do Santos. O Rivaldo imediatamente ergueu o seu braço direito também, pedindo pênalti. E o Everton Gomes da Silva, árbitro goiano, marca pênalti para o Mogi Mirim. O Rivaldo já pegou a bola, espera ser autorizado. Ficou claro o pênalti para você, Luiz Adhemar? É, ele estava com os braços abertos, foi imprudente, o árbitro deu o pênalti, perfeito. Temos 16 minutos do primeiro tempo. Rivaldo, 43 anos, jogador mais experiente em atividade no futebol brasileiro, pentacampeão do mundo. Tem a chance de marcar o segundo gol. O seu filho Rivaldo Júnior fez o primeiro. É a vez do pai, concentração máxima. Rivaldo, lentamente, partiu. Gol! É do Mogi Mirim. Agora é a vez do pai comemorar o segundo gol do Mogi Rivaldo de pênalti. Com 17 minutos, veja aí a tranquilidade, a calma. A competência do camisa 10, do bom batedor de pênalti. De canhota para o canto direito do goleiro Rafael. Rivaldo, 2 para o Mogi Mirim, 0 para o Macaé. Com todo o respeito, o velhinho de 43 anos foi o melhor do mundo. O cara não esquece, não. Catigo em Luan, Léo Bartolo, Rivaldo. O Rivaldo Júnior dispara lá na frente. Serginho, primeiro é quem domina. Recebeu do Rivaldo. Passe posição legal, Rivaldo Júnior. Para fazer, Rivaldo Júnior. Gol! É do Mogi Mirim, pela terceira vez. Rivaldo Júnior com o pai, com o Rivaldo. O abraço do pai, o beijo do filho no rosto do pai. O momento de alegria, de respeito, de reverência. É o filho com o seu maior ídolo. Isso é bonito no futebol. Essa é a cena em Mogi Mirim do terceiro gol do Mogi. Rivaldo, Serginho. Que assistência outra vez o Serginho. E o Rivaldo Júnior não teve trabalho. Escolheu o canto e bateu. Para marcar 3 a 0 para o Mogi Mirim, Luiz Ademar. Eu tinha dito agora há pouco que os três jogadores estavam fazendo a diferença no Mogi. Rivaldo pegou na bola, tocou para o Serginho e lançou para o Rivaldo Júnior. Saiu na cara do goleiro, teve categoria, fez 3 a 0. E aí na comemoração é meu papai... E aí na comemoração é meu papai.